o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera você quer ter a chance de tá ganhando Robrux aí no canal galera é muito fácil o que que você vai ter que fazer deixar o like nesse vídeo vai tá comentando a palavra nick no comentário e colocando o seu nick do Robrox beleza depois você vai clicar embaixo desse vídeo vai tá entrando no meu grupo do Robrox o link tá aí na descrição fez esse espaço você já vai estar participando aí concorrendo Robrux toda sexta-feira beleza e se você quiser ganhar Robrux só assistir nas live vídeo estreia se inscreve no canal da Lê lá você assistir lives e vídeo estreia ganha ponto e troca por Robrux também link do canal da Lê descrição do vídeo link do item aqui do mapa tudo na descrição canal do Zap Discord tudo descrição do vídeo todos os links tá aí embaixo desse vídeo beleza galera para pegar esse cabelo tá aí então seguinte são 350 cópia é nesse mapa mas você tem que tá nesse grupo nós vai entrar no mapa que eu vou tá explicando beleza ele não saiu ainda ele vai sair daqui uma hora e trinta e oito minutos galera duas horas da tarde que que você precisa fazer para tentar obter esse cabelo ficar 20 minutos no mapa galera se você for um dos primeiros 650 e ficou aqui 20 minutos é só clicar aqui reivindicar que você vai tá conseguindo ganhar o item beleza galera então é isso que você tem que fazer estar 20 minutos no mapa aqui beleza sendo um dos primeiros 350 é só clicar aqui você vai tá conseguindo ganhar o item vai descer a tela de resgate você clica e resgata o item aí beleza galera então é isso todos os links descrição do vídeo aí não esquece de comentar a palavra nick aí com o seu nick do Robrox entrar no meu grupo para você tá participando aí concorrendo a aqui na Robrox aí beleza galera então é isso galera vou nessa fui adiós e tchau